movendo posição peguei um ataque aqui, um ataque é f***ing flowers boa vamos fazer a rotação aqui do vamo aqui a compra ta fechada aqui a compra ta fechada mas essa casa ta aberta que doideira da porra ta aberta? ali ta aquela casa ali tá a porta aberta? ta ta engraçado a compra fechada vou bater um vant pra galera e a do verde ta abrida também ta f***ing tem um carro aqui esse carro daqui é respalda tem um bico torre ta aberto aqui então deve ter caixinha vermelha e deve ter pego ai mano mas não não é possivel o cara ai não ia passar na delega pegar os bagulho aqui não tem nada duas acho que os cara do ai mano esses cara ai é o da torre assim se a gente conseguir é será que eles vão nela ou não? olha e tinha um cara no vant no meio do aeroporto na parte de baixo mano eu vou pegar na pontezinha que é uma cover será? que da? pior que não da cover aqui aqui tem as latas aqui aqui da o cara ainda ta na torre lá brincando ah eu to um cara torre? tem tem um cara torre ah mas eu rafinha eu acho que quando bateu o vant tinha um cara no meio do aeroporto é quer pegar caixa? to mirando a torre eu vou deixar meu foda essa caixa embora bora bora Vai que eu to mirando a torre. Opa. Pode ir Rafinha. Vou mirar a torre pra você. Vou pegar o... Dropei aqui minhas armas. Compraram um bico na compra de baixo do aeroporto. Tá. Acho que o cara desceu da torre pra comprar o bico, foi isso? Eles podem ir na compra, na caixa, viu? Ah, o PQD pode ir na caixa. Ah não, deixou a caixa. Ah não, mostrou a nossa. Não, é a nossa. Vamos ver se o PQD vai na caixa. Será? Um ponto de fora. Mano, acho que é melhor a gente sair daqui, hein? Eu também to achando. Tá muito tempo aqui no... Fechabou. Vambora, Dan. Mano, a Poli por enquanto... Seria a próxima lá do portinho. Eu acho que a gente pode ir pra lá e ir andando, viu? Tem sim. Eu acho que deve fechar lá pra boa, né? Tem compra no portinho. Tem. 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 Mano, pra mim, eu mirando aqui acredito que a compra não aparece, ela não carrega pra mim. Ah, é? Ó o caminhão, o caminhão, o caminhão, minhau, minhau. Nossa, deixa ele ir lá. Será que ele vai na compra? Ele parou, ele parou. Nossa, se ele for lá, tadinho dele, vai tomar na orelha comprando, velho. Ele tá looteando tudo. Ai, tomei. Em cima do telhado, velho. Do portinho. É, do porto, do porto. Aqui, cê diz? É, isso. Tô usando, peraí, velho. Pode começar. Derrubado. Ai, tem mais um sniper na compra agora. Tô usando, é pra aqui, dá. Marquei. Ai, tá. Mano, tá um 124, cara. Ele tá mirando em mim. Quase derrubei esse, marcado. Boa, o aliado, foi liberado por uma mobilização. Boa, bem ali, ó. Aude, dentro, aqui embaixo? Puta, eu não tenho visão dele, velho. Eu vou, eu vou entrar. Foi ali, ó. Tá. Eu roubei um ali. Eu roubei também. Foi, foi. Os caras têm pra ressair. Eu vou evaporar ele. Peraí, peraí. Tudo no seu. Já saiu daqui, dá. Peraí que vi. Tá. Ah, gente. Marcando o novo... Tá aqui dentro. Tá aqui nesse andar. Tá numa das bairras. Vai, tá me ensinando. Eu roubei ele. Bilão, bilão, bilão. Boa, caralho. Boa, Dan. Boa, 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 Vi. Mano, o cara veio caralhando lá de baixo, até aqui em cima dele. Nossa, sério? É, porque o cara caralhando ele aqui, eu roubo ele lá embaixo. Pode crer, pode crer, sim. Ah, Fia, tem muita emoção aqui, ó. Brindagem aqui. Ai. Ó, deixaram dinheiro aqui na compra. Um van tola, hein. Não, agora eu voltei no cu largo num todo. É isso, né, Vi? É isso. Volta assim, sem porta. Comprei um van. Ah, eu vou conseguir comprar outro. Da hora. O que eu compro um van? Um van, eu tô com um ataque. Ah, então já era. Dois van e um ataque, é isso. Mano. Pegou o bocetão lá, Fia. Eu peguei o meu. Peguei meu lodas full lá. Mano, mas é até bom. É bom ou não, né? É bom que você tivesse de perk, mas... Opa, estourou aqui, ó. Voltaram. Aqui, ó. Vindo por aqui. Sim, sim. Ou no morro? Tá no morro, Vi? É. Mas eu não vi ele, tá? Eu vi ele explotando no mapa. Vi pingando também. Pera aqui. Às vezes dá uns bugs de Gulag, viu, Dan? Mas aqui eu nunca vi, mano. Ah, vou soltar meu vat. Vou soltar meu vat. É, ó. Era bug do Gulag. Suta puta, mano. Vante inimigo acima. Quero pkd. É. Ou pode ser um pkd também. Mano, nada consta, velho. Nada. Eu vou dar uma corrida. O que é isso? Olha lá, eu vi de novo, mano. Opa. Ele tá lá, eu tô vendo ele. Tem dois caras, mano. Tem dois caras, mano. Tomou o azul. Tem dois lá, mano. Tem. Então, toma... Opa, vocês estão andando? É você? Aham. Tá aqui, ó. Tá atrás da árvore. Mano, os caras tão de gosto, hein. Tão pintando o chão lá, mano. O cara tá... Tão trolando, mano. Mais milha na árvore. Tão em cada árvore. Mano, eu tô achando que é bait isso aqui. Mano, é. Pode cair o outro aqui, velho. Então, eu acho que eu vou... Eu vou abrir aqui, que você vai. Cuidado, velho. Pode ter cara aí, velho. Eu vou pegar o mesmo nível que eles. Correu. Eles correram. Eles correram lá pra cima. Não, tá lá ainda. Tá lá. Nossa. Mano, não é VQD é isso. Lá, 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 lá no mesmo posição. De lá ainda, eles estão lá ainda. É, é. E vai dar a volta lá. Vamos ver se ele não vem aqui. Se ele não vem, eu tô fudido. Mano, eu tô me arriscando muito aqui. Não foi? Tá lá ainda. Aí, marca pra mim. Isso aí. Tá bom. Tô com o cover. Você tem visão ainda? Não tem, VQD. Não tem, VQD. Correu um pouquinho pra esquerda. O outro... Um, dois, então. Coram. Estão correndo. Correram. Eu vou avançar aqui pelo meio, velho. Vai vir ou não? Tô indo. Pegar a plate aqui que eu gastei o meu. Olha isso lá. Ali, ó. Mano, tinha dois caras lá se matando na... Na mãozada, velho. Eu não entendi nada, velho. Eles tão trollando, velho. Põe ali pra azul, vi. Essa arma... Essa árvore é uma merda, amor. Nossa, eles tão muito longe, velho. Viu onde eu marquei? Ah, não marcou. Não. Caralho, eles tão muito longe, mano. Tão 50 metros de você, vi. Tá. Não, mas eles tão longe. Depois do azul, ainda. Olha, vi. Ó, marquei um. Nossa, mano. Olha isso, velho. 200 metros, tá louco. Que porra é essa? Ai, caralho. Bom, agora aqui... Aqui vai ser pole, hein. Já deve ter gente, inclusive. Mas, ó. High ground não é ruim, não, viu. A gente pegar um valezinho desse aí. Pegar um cover legal. É, exato. Ok, ó. A gente já limpou as costas. Já limpou o porto. A gente veio de lá. Olha lá. Tá tendo tiro pra lá, pra direita. Na direção dos caras. Tô indo. Vocês tão vendo o movimento nessas casas aí? Ah, tem, ó. Tem um cara lá dentro dessa casa aqui que eu marquei agora. Tá. Tem um cara em cima e embaixo. Será que são eles que entrou ali ou não? Não, acho que eles passaram direto pra cá, ó. Pra lá pra... Mano, eu tô vendo um cara ali, ó. O cara ali é naquela casa. É, ó. Essa casa aqui, ó. Na laranja. Na esquerda? Tem um cara ali correndo, ó. Ah, desculpa, Dan. Eu não tinha visto. Olha lá. Tava vendo que eu tava marcação. Tem um cara dentro daquela casa, ó. Tá chegando, toma. Não tá arranhando. Pra esse... Dado ali, viu, não? Ele tava na janela. Nossa caixa caiu em cima da casa, você viu? Pra onde nós vamos depois, hein? Então, Rafinha, eu acho que esse movimento que a gente tá fazendo aqui, ó. Até aqui é... A gente pega esse cover e desce... Ó lá, ó. Um squad passando ali. Laranja. Mano, eu tô marcando os vermelhos e não tá pegando, né, velho? Mano, tá meio molado pra mim também. É, mano. Ó, eu acho que a gente pode segurar aqui e depois descer reto. Mano, ali... Ali é safe? Ó, ali é safe, hein? Ali é safe. Ali é bom. Ali é bom. Só que tem que tomar cuidado com a direita. Ó, eu vi dentro da casa. Vá pra localização do álbum. Eu também tava olhando ali, né? Tava ver se não vinha o mesmo canal. Nossa, não acho que não. Ah, os caras tão tentando pegar a pole lá. Ó, tem uma caixa aqui. Não tinha um squad de lá, ó. No laranja. Certo. Pode desconsiderar. É, eu tô com medo dos caras que passaram pra lá. É isso, ó. Deixar os caras se matarem lá. Tô vendo só o Cero aí na frente. O cara derrubado. Nossa, vai alguém rilar ele. Vai alguém rilar ele. Ah, não. O cara tem realto? Não. Tem. Ai, que vacilo. Tem muito cara ainda pra essa sede pequena, mano. Nossa, deixa o cara rir lá, velho. Puta que pariu. Ó, provavelmente vai ter cara aqui atrás do muro, ó. Que não saiu ainda. E vai ter gente vindo... É que muro mesmo só tem ali agora. Não tá ruim aqui pra nós, não, filho. Por favor. Eu acho que... Nós vamos ter que costar nessa casinha aí, velho. Né? Tô indo. É. Tá. A gente nem precisa chegar tanto. Nossa, não tem alguém aí, Rafa? Nove inimigos ainda em atividade. Vamos à caça. Três pra quatro times, família. Entra aí na casa, eu vou fechar a porta. Eu tenho um ataque ainda. Tá suave, tá suave. Tô marcando a nossa esquerda aqui. Tá. Tô marcando a direita. Tem um squad dentro da azul, certeza, certo? E tem um vant ainda, viu? O Dan, solta esse vant. Vamos pegar então. É, bate ele. Nossa, tá isso. Mano, tá tudo quebrado esse squad. Ó, tem nove caras. Vamos saindo no gás aqui. Vamos. Pra ver, pegar essa pedra, ó. Vai ter um nessa... A gente vai ficar atrás desse bagulho aqui, ó. Os caras da casa vão ter que sair. Rafa, acho que eu vou adiantar nessa... Vamos ver. Caramba, travamos aqui, Dan. O vidro aqui? Ai, pebrei o vidro. Não vi que tinha vidro. Rafa, acho que eu vou segurar aqui com o Dan. Não, vou passar com você. Ficar nas suas costas. Costas, costas aí. É, na esquerda. Boa, boa. Dá pra ressar, dá pra missar. Uma toda? Matei. Boa. Mano, eu derrubei um, acho. Ó, pingou agora. Tem um cara ali no verde. No verde. Verde tem um refinho? Tem. Tem três lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, eu tinha derrubado um desses caras no ataque, eu acho, velho. Eu vi que eu derrubei alguém. Ainda bem que eu tinha máscara, velho. A máscara é foda, né? Máscara salvou. Mano, mas também a máscara às vezes também é foda, velho. Às vezes ela fica aquele abre e fecha que, mano, te fode. Ah, mas eu teria morrido, velho. Ah, sim. Pra pegar a posição que eu fiquei ali. Nossa, jogamos muito, família. Deixa eu ver quanto foi o pacarazinho aqui. Eu fui péssimo. Que isso, afim. Você derrubou vários no final ali. É isso. Duas que me sei sem que dano. Olha o Prandão. Por isso que ele tá com o KD1. Eu vou salvar esse jogo aqui.